Estamos aqui com mais um vídeo de LEGO Dimensions e um LEGO Dimensions especial, caras. A gente vai fazer hoje a DLC, ou conteúdo adicional, de LEGO Batman, o filme. A surpresa que eu tinha falado pra vocês que estava chegando finalmente chegou. Hoje, excepcionalmente, a gente fez três vídeos, ou a gente vai fazer três vídeos. No momento que você tá vendo esse vídeo já sai o unboxing, o unboxing tá sensacional e incrível. Então eu recomendo que você assista assim que acabar esse vídeo. Eu vou te lembrar no finalzinho do vídeo, então não se preocupa não. Nesse momento eu quero que você clica no joinha pra gente bater 6 mil likes. Será que a gente consegue? E quão rápido a gente consegue isso? Então, com a sua força, a gente vai lá. E clica nesse sininho de notificação pra você receber quando o vídeo sair. Embora seja também muito aconselhável, que você me siga nas redes sociais. Tem link aí na descrição, tanto no Twitter quanto no Instagram, pra você não perder absolutamente nada. Nos últimos vídeos a gente tem feito o Sonic Dimensions. A gente fez a história completa do Sonic e o último vídeo a gente andou pelo mundo dele. Então se você não viu, tem link aí na descrição também. Hoje, ó, é hora disso aqui, ó, dessa belezinha chegando. Então a gente chacou o Batman aqui, vamos colocar os nossos dois personagens que a gente conseguiu. A Batgirl e o Robin. E eles que vão ser parte dessa grande história. Eles já estão aqui no portal. Olha lá, chegaram bonitamente. Agora a gente não precisa nem do Batman mais. Tchau, Batman. Vamos lá para a nossa fase, para a história de Lego Batman, o filme. Ih, olha só, tá pedindo o Batman. Seu Batman não dá pra colocar não. Então vai lá, Batman. Você tá aí nessa parada agora. Cara, realmente eles usam esse Batman como se fosse o Batman do filme mesmo. Nossa, que bom. Can I see some ID, please, sir? My card. Gas. Gah. Happy, happy, happy. Happy. Let's go to the wall, guys. Ha, 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 ha. Hlorm! Oh! Breaking news here in Gotham as the Joker once again plunges the city into chaos. This time aided and abetted by a group of less memorable villains. Chad Brookingham here with the details. Big bomb, power plant, everyone doomed. Thanks, Chad. And we've just been informed that the mayor has agreed to meet with the Joker in the Gotham Energy facility to hear his demands. More on that as it develops. In the meantime, back to our lead story, Chad. Thank you, Stacy. We're now entering our 21 hour of Kitten in a Tree. Guys? Huh? Huh? The thing with the Joker? Huh? 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 Madam Mayor, are you ready? Prefeita. Ha, 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 ha. Bota a prefeita aí pra negociar, gente. Ha, 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 ha. Olha os vilões, cara. Madam Mayor! Thanks for dropping by. I've only got one thing to say to you, Joker. Well, you better make it fast. Do you like to gamble? Oh, I certainly do. When playing roulette. Yes? Always bet on black. Ha, 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 ha. Get him! With pleasure. Now, how to decide what to do? Just flip the coin already. Find heads. Now bring me his. Ha, 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 ha. Tô se espantane também. Jogando a principal do LEGO Dimension, a gente já enfrentou duas caras na fase do Senhor dos Anéis. Não sei se vocês lembram. E a gente também já fez aqui no canal um vídeo do jogo de LEGO Batman Filme pra celulares, que é um runner bem divertido. Vai ter esses links todos aparecendo aqui em cima pra você poder clicar e abrir o tava e assistir depois que acabar esse vídeo. Vamos ver se a gente destrói de mais três capangas pra gente derrotar aqui. Estamos na usina de Gotham e os vilões querem fazer um plano sinistro. Sinistro. Será que vai resolver? Será que não? Vai faltar dois. Cadê os dois, caras? Vamos apagar o fogo aqui. A gente já tá com o Robin, né? Nem era pra estar com ele aqui. Vamos tirar o Robin, vamos tirar a Batgirl pra gente fazer a história certinha, né? Deixa só o Batman. E notem que a roupinha do Batman aqui, apesar da gente usar o personagem Batman de LEGO Batman Filme, mudou para o Batman Filme. Ah lá, ele tem aquele pretinho que a gente viu também no começo de LEGO Dimensions, quando ele interage aí com o Batman do LEGO Batman Filme. Vamos ver o que a gente vai fazer. Nossa senhora, o fogo mata a gente. Tudo bem, o homem morcego teme o fogo. O que tem que fazer aqui? Vamos ver. Ó, então o Batman pode atacar os caras. Ah, então tá, caras. A gente vai usar o Bat-Aranha. Eu não imaginava que esses caras aqui fossem inimigos pra gente destruir. Mas lá foi, ó. Pronto. Destruídos. Pode vir agora, duas caras. Vem com tudo que você tem, rapaz. Porque eu sou o Batman. O Batman é um vigilante no tempo da noite e um roqueiro no tempo do dia. É isso aí, cara. O cara manda muito. Vamos destruir esse outro cara e aparentemente a gente agora tem que destruir esse objeto. Vamos ver se o Bat-Aranha mira em alguma coisa. Não, não mira. Então a gente deve ter que... Ah, o helicóptero ali, ó. O helicóptero tá vindo. Acerta naquele ponto ali, Batman. Joga o Boomerang. O Bat-Aranha. Olha a voz dele. Você é muito boa. Ai, ai. Olha isso. O Batman. O grande que é o Bat-Aranha. Vamos lá. Vamos destruir esses jovens aqui. Ah, foi um cobro. Vamos lá apertar o Batman agora. E vai. Ah, tá vendo? A gente não conseguiu construir o Bat-Wing no nosso vídeo de unboxing. Agora a gente sabe por quê. Porque precisava começar a fase para aparecer o momento certo para a gente fazer a construção do Bat-Wing. Porque afinal de contas o Batman também faz isso no filme. Ele pega as pecinhas e constrói a sua Bat-Wing. Sua Bat-Nave. Esse é o momento que a gente vai fazer um unboxing e improvisar. Não tão bonito quanto o outro unboxing. Mas chegou o momento da construção do Bat-Wing. E a gente vai fazer isso agora mesmo. Por que não? Vamos tirar todas elas do ponto. E finalmente. Vamos começar. Vamos lá. Agora a gente já está com ele prontinho. Vamos aproveitar e salvar esse modelo na sua Toy Tag. Vamos colocar assim. Vamos encaixá-lo aqui na parte central da parada. E lá está ele carregando. Este é o Bat-Wing. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele não tem um bom sentimento com relação a isso. Então tá. Vamos entrar no Bat-Wing. Olha ele aqui, velho. Ele está exatamente muito parecido com o que a gente acabou de montar. Para não dizer, igual. Ele atira coisas. Vamos dar uns tiros aqui e ver o que dá para fazer. Ó, bolinha. Ele interage. Olha que legal. Ele está puxando para frente. Isso, garoto. Acabamos com duas caras. Ainda não. Ele está parado e pronto para ser destruído. Vamos para cima dele agora com o Bat-Aranha. Primeiro para bater todos esses capangas. Porque eu sou Batman. É isso aí. É o que a gente faz. Pronto. Destruímos os jovens. E agora... Eita. E agora a gente vai acertar os duas caras. Nesse início empolgante. Será que a gente tem que usar o Bat-Wing também para atirar nele? Vamos voar então. Levantar o voo. E pau nele. É isso mesmo, olha lá. Mete bomba nele, caras. E mais uma vez. Vamos acertar as bombas aqui. Sai de perto. Volta. Pilotá-lo não é uma coisa tão simples. Mas estamos indo. Pronto. Tomou mais um hit. Agora vai tomar o terceiro. Volta para a sua pokebola, duas caras. Volte para o asilo. Arca. Faleceu. Você não é bonita, cara. Ih! Era venenosa. Caramba, quem será, hein? Porque o Batman trabalha sozinho. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Vamos usar o Bat-Wing ainda. A gente tem que destruir todas as três plantas. E é muito legal essa cena no filme que ele enfrenta todos os vilões, todos os tempos. Eu estou sentindo falta aqui do Homem com Dimentos. Esse é um cara que precisa de um filme solo. Todo mundo está querendo. Já comecei uma campanha lá no Twitter para a Warner fazer um filme do Rei dos Condimentos. Porque esse é um herói, cara. O cara que usa ketchup, mostarda, maionese e azeite como suas armas letais para o crime. Merece todo o nosso respeito. Estamos indo aí, então. Olha lá. A gente está fazendo a parada da dimensão agora, cara. Acho que é interessante. O que é isso aqui? Isso é uma outra dimensão diferente, hein, velho? Olha lá, ó. Viramos a luzinha roxa na parada e ativamos uma outra parada. Esse portal aqui a gente não conhecia, não. Fez. Olha lá. Então estamos acrescentando um novo portal para a gente poder mexer. Que interessante, cara. Vamos socar essas paradas que a gente abriu aqui. E agora está falando de azul, roxo e laranja. O que a gente vai fazer? Ok. Esse negocinho aqui a gente viu como funciona. Tem as três cores ali. Essas três cores estão aqui também. O laranja, o azul e o roxo. Eu preciso colocar o personagem em uma dessas cores para ele trazer objetos de outra dimensão para o ajudar. Então vamos colocar o Batman aqui. E aí a gente trouxe álcool de Lego Jurassic World. Eu wonder se é protetível. Ah, olha lá, cara. Então ele vai tentar proteger ali o ovinho. O Batman está azulzinho assim porque aí ele só pode interagir com os objetos da dimensão que ele tiver ali. Então vamos lá. Aperta. Gostei desse negócio dimensional aí, velho. Vamos mirar ali. Olha ali, Batman. Pronto. Jogou a parada. Vamos tentar puxar ali para ver se esse Pterodactyl vai poder proteger o seu ovo e bater nos vilões. Olha lá. Ih. Levou a parada. Vai levar para a planta mais próxima. Joga lá, joga lá, joga lá. Oh yeah. Pronto. Vai embora. Vamos lá, Batman. Então agora a gente vai trocar o Batman desse ponto para o laranjado. Coloca ele no laranja e aparece outra dimensão ali. Olha o cara ali, rapaz. Tem uma outra, uma outra. Nossa, vamos Batman. Até a voz do Batman está diferente aqui do Lego Batman, né? Ela está um pouco... Eu não sei se está diferente, mas ela está mais... Ou não, né? Às vezes é porque a gente não está acostumado com esse nível de ego. Ego. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. Fiquinho. Caiu no cara. Botou no... Ah, nada como jogar um pouco no canhão para poder resolver essa situação. Vai. E pum. Que trocadilho mais maroto. Ele falou, você vai ser fine. Olha o pinguim, rapaz. Então vamos agora trocar o Batman. Colocar ele no rostinho para ver qual dimensão a gente vai pegar. Coloca um pinguim naquele catapulto e ele não vai ficar sem ovelhado por muito tempo. E vamos jogar o pinguim naquela catapulta. Vai lá, bate-arangue nele. É isso. Já bateu, caiu. Entrou. Pinguimzada na era venenosa. E agora a gente vai destruí-la. Oh, Batman. Não faz isso não, cara. Batman nunca é destruído. Ele só deu respawn. Vamos aqui usar isso. Para quê? O botão é esse. Ah, isso é um pacharangue, cara. Sai, pinguim. Estou vendo que os pinguim estão atacando a gente agora que eu reparei, velho. E a gente destruiu o Batwing, caríssimo. Vamos jogar mais um pinguim ali dentro? Porque aparentemente tem que jogar um monte. Ou não, velho. Aí, caiu mais um. Como é que a gente vai fazer para... Ali, ó. Tem uma plataforma para a gente poder saltar e jogar o pinguim. Vai, filho. Is that the best you got, Joker? Of course not! I relied on the old team too much. As your greatest enemy, I need to push you more. So, let's give this computer a cold to slow you down. Did you bring any chicken soup, Batman? Chicken soup for a virus. Prepare to be rebooted with my actual boat. Eu gosto muito, cara. Dessas vozes que eles fazem quando eles estão atirando ou quando eles estão apertando o negócio. Pip, 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 pip. Quando eles estão atirando, eles estão piu, 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 piu. Vamos lá, Batman. Vamos lá. Checkpoint. Então, beleza. Já deu o checkpoint. A gente vai aproveitar que foi um começo. Começo mais leve. Um monte de coisa para legendar. Vamos parar por aqui. Obrigado por terem assistido. Continua assistindo outros vídeos do canal. Lembrando que a gente está fazendo dois vídeos por dia. Volta aqui sempre para você assistir. Tem sempre um vídeo incrível aí para você curtir. E a gente continua com o Lego Batman, o filme em Lego Dimensions, em breve. Muito em breve. A gente se vê. Obrigado, caras. Não se esquece, hein. Duas coisas que eu falei que ia lembrar vocês. Me segue nas redes sociais. Quando a gente sofre um pequeno espancamento ali. Tem link na descrição. E vai ver o unboxing, caras. O unboxing está lindo. Está lindo. Está lindo. Eu espero que tenham gostado o bastante. E que vocês gostem também. Deixa seu like lá para dar aquela prestigiada em moto para os amigos e tudo mais. Beleza? Obrigado, obrigado e tchau.